Beleza, galera? Estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos com o mod do Juggernaut no Among Us, galera. Exatamente. Como funciona? Juggernaut, ele é um inocente, mas ele pode matar pessoas. É impossível de matar ele, então os impostores não tem de jeito nenhum de matar o Juggernaut. E o Juggernaut, ele pode agarrar pessoas. E quando ele agarra pessoas, ele pode arremessar ou ele pode colocar no chão e manter viva. Se ele arremessa, ele mata, beleza? Basicamente é isso. Então ele pode tentar matar impostores dessa forma. Ou ele pode acabar matando inocentes também, então aí tem que tomar cuidado, beleza? Espero que vocês gostam do vídeo, já deixe seu like e simbora. Tripulante, galera. Não sei não, hein? Será que serei... Ih, é o Creeper. Mano, já vou correr já. Já vou correr já. E o pior é que tem muita task pra fazer. E ele pode só pegar a pessoa e jogar fora, entendeu? Apagou a luz. Na sacanagem, hein? Na sacanagem. Já vai ser difícil de jogar contra. E ele me vem com isso. Tá, então... Deixa eu só terminar aqui. Aí eu já fico... Ai, quase cliquei errado. Já fico esperto com ele. Um, dois, três... Reportar. Mas peraí, reportar? Pra que reportar, né? Deixa eu pensar. Pra que reportar? Não tem por que reportar. Vou falar pro pessoal não reportar. Ah, eu tô com um boneco na minha frente, gente. Acho melhor não reportar. Não tem o que fazer mesmo. É, não tem o que fazer. A gente já sabe quem que é. Indo pro redator fazer task. O ar que tá... Oxi, ar. É melhor deixar eu descobrir? Melhor, né? Melhor, né? Vai descobrir um cara gigantão andando lá. Bom, vou ter skip, né? Lógico. É lógico que a gente sabe quem é o impostor, que é o Creeper. Mas a ideia não é expulsar ele. Sim, a gente ganhar nas tasks, né? Enquanto ele vem seguindo a gente. A galera tá meio louca, né? A galera tá meio louca. Vamos lá. Óbvio. Agora eu entendi o que falaram. Agora eu entendi o que falaram. Tá um negócio bugadíssimo ali, cara. Hoje o Gernalto é mais lerdo ou não, né? Olha lá, mano. Bugou muito forte. Ele é mais lerdo? A galera tá ali parada, enquanto ele só tá pegando ali um por um e matando, né? Ah, mas ele pode escolher se ele quer, né? Colocar a pessoa no chão ou não. Ou só matar. Tem essa opção. Tem essa opção. Eu vou ser bonzinho com ele. Qualquer coisa eu aperto o botão lá e vou elogiar ele, tá? Qualquer coisa eu aperto o botão e elogio ele. Olha lá. Pegou. 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 Pegou o rosa. Tá levando... Ele não é mais devagar. Ele não é mais devagar. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Creeper, eu tô de boaça, tá? Eu tô de boaça, Creeper. Eu tô de boaça. Ai, ai, é verdade. Eu não terminei essa teste. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí foi. Que droga, cara. Mano, ó o Creeper. Ó o Creeper. Ele tá ali. Ele tá ali pegando a galera. Pronta pra jogar. Tá pronto. Vai embora, vai embora, vai embora. Eu vi alguém passando, mas eu acho que não era ele, né? Era o Huggy que tá bugado com uma mão na frente. Vambora, vambora. Calma, 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 calma. Eu vi ali. Ah, não. É o Huggy, é o Huggy. Toda vez que eu vejo esse gigantão assim na tela, não vou imaginar que é o Huggy. Eu acho que é o Creeper. De... De... De Joggernaut. Ih, reportaram. Tava até olhando no celular enquanto fazia download aqui, cara. Report... Mas reportou por quê? Achei com o Creeper. Reportou por quê? E aí, Huggy, o que você acha disso? O Creeper não matou nesse caso. Não tô entendendo, galera. Não tô entendendo. Tô suspeitando do Eric. Vocês são malucos. Vocês são malucos. Vou ter skip. Olha isso! Quase me expulsaram, cara. Quase me expulsaram. Quase. Mano... Ai, se tivessem me expulsado... Olha ali o bugado ali, ó. Ai, e agora? Creeper, eu sou tão bonzinho com você, Creeper. Eu não faço nada, Creeper. Creeper. Eu não fiz nada contra você. Eu não fiz nada. Eu tô de boassa. Eu tô de boassa. Me põe no chão. E aí, a gente é amigo. Me põe... Me põe... Isso, obrigado. Obrigado, obrigado. Vou lá arrumar logo. Mano, olha... Olha o Hug totalmente bugado, cara. E o Aruã? E aí, Aruã? Ah, agora fez, né? Depois que... Que eu abri. Creeper. Creeper. Isso, vai embora. Vai embora. Vai embora. Não tô fazendo task, não. Não tô fazendo task, não. Eu tô tranquilo. Chegou. Chegou. E foi embora. Olhou... Ele foi embora. Calma. Vou olhar pra ele. Vou encarar ele. A encarada assusta. A encarada assusta. Foi embora. Foi embora. É, galera. A gente vai jogar um Pac-Man depois, tá? A gente vai jogar um Pac-Man aqui. E aí, se vocês quiserem, a gente joga mais em outro vídeo, beleza? Deixa eu já fazer isso aqui. Beleza. Eu já vou ali pra DM, onde é um lugar fechado, né? Se a gente fizer todas as testes, pelo menos tá bom. Ó, o Hug chegando. O Creeper. Cadê o Juggernaut? Cadê o Juggernaut? Cara, olha o Tamo. Não dá pra entender. Beleza. Pior que o Hugger, ele não consegue se esconder, né? Já pararam pra pensar? O Hugger, ele não se esconde. Por quê? Porque não dá. Dá pra ver ele pela parede. Dá pra ver o negócio ali, da mão ali, segurando alguém. Tudo bugado. Dá pra ver de qualquer lugar do mapa. Eita, o Creeper pegou o original. E agora? Vou até acompanhando aqui, ó. Vou até acompanhando de perto. Vou correr agora, né? Vou correr agora, porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Vai que ele passa ali, eu e pega eu e me joga longe. Então eu já vou ficar de boaça aqui, ó. Ah, já terminei minhas tasks, né, galera? Os caras não param de reportar. Os caras não param de reportar. Ah, é? Calma aí, galera. Agora que eu lembrei. Agora que eu lembrei. O Juggernaut, ele é do bem. Quer dizer, ele pode ser do bem, ele pode não ser, né? Ele não é o impostor. Eu tô bem. Eu não sou... Eu não sou o impostor, Creeper. Eu não sou o impostor, Creeper. Creeper. Tô de boa. Agora que eu lembrei que o Juggernaut, ele é do bem. Ele escolhe matar ou não, entendeu? Agora que me toquei. Por isso que eu falei pro pessoal não reportar. Porque não precisa reportar. Se a gente sabe quem é o impostor. Mas no caso, a gente não tem a certeza. Porque o Creeper não é impostor. Ele é o Juggernaut. Galera, me confunde inteiro. Pera aí, é o Reginaldo? O que que aconteceu que os... Não. Não, 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 não. Os três... Não, 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 não. Tava de complô. Tava de complô. Tava de complô. Vamos lá então, galera. Coloquei dois impostores agora, tá? Então temos o Jugger, dois impostores e os inocentes, né? Vamos ver. E é o mito que é o Jugger. Juggernaut. Show de bola. A gente é inocente, a gente tá bem. Tô só fazendo as testes aqui de boa. Apagaram a luz já, o pessoal... Ih, tá safado, tá safado. Ah, eu vou morrer. Ah! Eu só vi voando aqui. Eu só vi voando aqui. Mas e aí, ele acertou quem é o impostor? Será que ele acertou? Pior que eu não sei, hein? Mano, pior que ele jogou muito longe, né? Muito longe. Ah! E agora? Bom, sabemos que o Hug foi morto pelo Jugger. Eu só vi o corpo do Hug voando aqui. Eu só vi ele voando. Acabei de encontrar o Reginaldo e ele já morreu. E agora? Bom, ninguém fala mais nada, né? O Hug deve ter sido inocente, então. Vamos descobrir agora, no final da votação. Vai descobrir agora, né? Bom, o impostor pode matar mais dois ainda que tá safe. Vou skip. Vamos ver, vamos ver. Será que acertou? Agora? Não. Dois impostores. Ferrou, hein? Ferrou isso aqui, tá? Eu não ia fazer a sabotagem agora. Ah, não. Se bem que seria bom fazer agora, sim. Deixar eles fazerem lá. Ih, foi. Mano, só tem muita gente aqui. Bom, pelo menos o Juggernaut, ele é impossível de morrer, né? Impossível de morrer. Eles têm que matar outras pessoas. Vamos ver quem é que é, cara. Tô em choque aqui, tô em choque. Fechei fazendo, vou fazer scan. Mano, pior que o scan eu posso provar, né? Eu vou provar pra quem? Esse que é o problema. Vou fazer já. Não tem problema. Não tem problema. Já vou correr lá pra... Olha aí, ó. Correi pra elétrica. Ah, bando safado. Ó, apagou a luz e fechou a porta, cara. Olha o Jugger aí, que susto, cara. Mano, que susto. Achei que não tinha ninguém. Opa! O Mito tinha pego roxo ali, o Nix. Tá. Seguinte. Double kill e a gente perde. Como vamos resolver? E, gente, esse verde falso tá matando todo mundo. Nix, te soltei, mas eu acho que é você. Acho que é o roxo. E agora? Eu acho que o Leozinho era impostor. Mas pro Leozinho ter morrido agora, ele precisou do cara arremessando ele. E agora? Eu vou votar em um aqui. Vou votar no Nix. Vou votar no Nix. Se for pra acessar. Ah lá! Dois votos no Nix. Ou aqui era um double kill e a gente perdia, ou vai ser uma kill só. Era impostor. Ah! Ah! Isso foi um gênio! A gente expulsou um, porém o Jugger tinha matado um já. Show de bola. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo. Se inscreve no canal e eu espero que vocês na próxima. Muito obrigado, valeu, um abraço do Eric. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti